Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Camila Fernandes, sou enfermeira de formação, tenho mestrado em microbiologia, doutorado em farmacologia e atualmente sou servidora técnica administrativa da Universidade Federal de Ceará, localizada aqui na cidade de Fortaleza, no Ceará. Nesse trabalho, eu venho relatar a minha experiência docente na orientação de sete bolsistas de iniciação acadêmica vinculados à Proreitoria de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Ceará. Bem, então brevemente vamos descrever o que seriam esses bolsistas de iniciação acadêmica. A universidade tem um programa Bolsa de Iniciação Acadêmica, que esse programa é implementado e divulgado e a seleção dele é feita pela Proreitoria de Assuntos Estudantis e tem por objetivo propiciar aos estudantes de cursos de graduação presenciais da universidade situações financeiras, melhorar a situação financeira desse aluno por meio de uma bolsa, para que ele possa permanecer na universidade ou ter um desempenho acadêmico mais satisfatório. Esses alunos de iniciação acadêmica, normalmente eles são alencados de acordo com a vulnerabilidade socioeconômica e eles podem desempenhar suas atividades tanto de pesquisa, como de extensão, como de ensino, dependendo da unidade a qual eles serão vinculados. Como servidora, eu estou lotada aqui no Centro de Especialidades Médicas da Universidade Federal de Ceará. Esse centro é um centro que foi criado com o objetivo de prestar atendimento médico aos estudantes de graduação, um atendimento médico de qualidade, humanizado, e nesse centro nós contamos com três clínicos gerais, três psiquiatras, um ortopedista, três enfermeiras e uma técnica de enfermagem. Na nossa unidade, realizamos, além da triagem dos alunos, como aferição de pressão arterial, peso, temperatura, esses alunos passam pelo atendimento ambulatorial, com os médicos ou com a equipe de enfermagem, a depender da demanda. Os bolsistas, os sete bolsistas, eles foram selecionados para atuar nesse projeto Saúde do Estudante em Foco, Humanizar, Acolher e Promover. Esse projeto foi elaborado e escrito por nós, a equipe de enfermagem, sob a minha coordenação. E nesse projeto, como o próprio nome diz, nós tentamos focar na saúde desse estudante que é atendido no CEMUFSE, priorizando atividades de humanização, acolhimento e promoção da saúde. Então, aqui vocês conseguem visualizar a foto do nosso centro de especialidades médicas. Ele foi construído onde antigamente era uma residência universitária feminina, e aí foi reformado de forma que nós tivéssemos consultórios bem preparados para atender esses estudantes. Aqui a gente tem a imagem do nosso muro, que ele foi grafitado com imagens relacionadas à saúde de forma geral. Aqui uma foto de uma parte da nossa equipe. Deixa eu só pegar aqui o laser. Aqui em preto eu, aqui a gente tem uma bolsista, uma Alice, aqui a Aline, que é a nossa técnica de enfermagem. E aqui as outras duas enfermeiras, a Valesca e a Rita, que auxiliaram muito e auxiliam até hoje na execução desse trabalho. Então, o objetivo do presente trabalho foi relatar a experiência de uma enfermeira e servidora técnica administrativa da UFC como orientadora de sete bolsistas de iniciação acadêmica. Antes de assumir esse concurso como servidora técnica administrativa, eu tive quatro anos de experiência docente na Universidade Federal como professora substituta e na Universidade Estadual também como professora substituta. Então, já carrego comigo um pouco dessa veia docente, digamos assim. Bem, nós tentamos e ainda o fazemos, porque os bolsistas ainda estão conosco, criar diversas formas de atuação para esses bolsistas na nossa unidade. Nós temos sete bolsistas, esses bolsistas, dois são da educação física, um é do design gráfico, o outro é das ciências biológicas, tem um da farmácia. Então, nós temos bolsistas de diferentes áreas e tentamos fazer com que eles atuassem em atividades que mais se identificassem. Então, nós desempenhamos atividades de paródias educativas na sala de espera do Semúrfice. Aqui a gente tem a foto da Vitória vestida aqui com a roupinha que eles mesmos elaboraram, a roupinha aqui de vírus. Nós temos o Hugo com a roupinha de seringa, nós temos a Amanda aqui com a roupa de enfermeiro ou médico segurando o violão e os alunos que participaram, que estavam na sala de espera no momento da foto e da intervenção. E aqui nós temos um vídeo que eu vou tentar passar aqui para vocês, não sei se ele vai me deixar passar, deixa eu ver. Pronto. Aqui é no momento da intervenção, né? Então, a gente realmente cantou a musiquinha, já mostro a letra da música, tá? Era uma paródia sobre a hepatite A, que eu vou mostrar aqui no próximo slide. Bom, então aqui nós temos a letra da primeira paródia, que era uma paródia que fala sobre prevenção e formas de transmissão da hepatite A. Essa paródia é intitulada Lava uma Mão, que é o mesmo nome da música, com a melodia da música a qual a melodia foi originada. E além dessa paródia, nós tivemos a paródia sobre hepatites B e C. Essa paródia sobre hepatites B e C se intitulou Hepatitose Ambulante e também abordava prevenção e formas de transmissão das hepatites B e C. Além disso, um outro bolsista, que é o Adrian, esse que está ilustrado aqui na imagem, né? Ele fez uma exposição, é um aluno das ciências biológicas que gosta muito dessa parte de plantas medicinais, então a gente tentou fazer com que ele se sentisse realmente fazendo algo que ele se identifica, né? Então, ele trouxe uma exposição dos chás mais prevalentes na região Nordeste. Ele fez um material também de leitura, que eu trouxe só um modelo dos materiais que ele preparou no Canva. Imprimiu esses materiais e montou a mesa. A gente tinha também alguns chás já preparados, capim santo e cidreira, e algumas bolachinhas. E foi um momento bem legal de interação em que ele pôde divulgar para os alunos, né? E informar de forma científica quais os principais usos desses chás mais conhecidos. Além disso, os bolsistas, eles foram estimulados a elaborarem para cada mês do ano um banner que trouxesse informações educativas sobre aquele tema da saúde ligado àquele mês. Por exemplo, o agosto, que é o mês da amamentação, então eles criaram o banner do agosto dourado. Setembro, um dos temas é transplante de órgãos, além da prevenção do suicídio, né? Então, eles fizeram dois banners para setembro, e cada mês teve a elaboração do banner. Aqui nas fotos, a Amanda e a Vitória estão ao lado do banner de doação de sangue, que é o junho vermelho, e assim, para cada mês a gente teve um banner, né? E esses banners, eles foram impressos e colocados, na verdade, estão ainda, né? Sendo impressos e colocados a cada mês no semúlfice. E a gente tem também uma explanação oral para os alunos da sala de espera sobre aquele banner. Além disso, outras atividades, os alunos, eles promoveram a elaboração de folders informativos e educativos sobre diferentes temas, então a gente tem aqui alguns exemplos. Setembro amarelo, a frente, o verso do folder, outubro rosa, a frente, o verso, anemias e leucemias. Então, a gente aqui tem três exemplos, mas nós elaboramos muitos outros que auxiliam nas campanhas educativas. Além disso, os nossos bolsistas realizam seminários quinzenais. Aqui o Adem, ele apresentou o primeiro seminário, que era sobre picadas de escorpião e manejo. Como ele é da ciências biológicas, ele ficou bem à vontade para falar sobre as principais características dos escorpiões, etc. Além disso, os bolsistas, eles aprenderam e ainda aprendem a mexer na planilha do Excel, a plotar dados, a elaborar gráficos. Então, eles pegaram os principais dados sociodemográficos dos discentes atendidos no semúlfice e montaram uma planilha com esses gráficos, gráficos como sexo, idade, endereço, estado civil, etc. Isso nos gerou alguns gráficos e algumas informações. A gente também fez um levantamento da quantidade de atendimentos do nosso setor, que pode ser observado aqui nesse gráfico de pizza. E, além disso, eles elaboraram e implementaram uma pesquisa acerca da divulgação do serviço, acerca das melhores formas de divulgação. Então, eles, nessa pesquisa, os alunos foram indagados por meio de formulário sobre qual a melhor maneira de divulgar o serviço, como que eles ficaram conhecendo o serviço, se era via mídias sociais, via e-mail ou outra forma. Bem, então, essas foram algumas das atividades. Os bolsistas, eles fizeram e fazem muitas outras atividades no nosso setor. Ser orientada de bolsistas de iniciação acadêmica. Eu tive e tenho o auxílio das outras membros da equipe de enfermagem, mas é uma experiência desafiadora, porque o tutor daquele aluno, o orientador, acaba sendo o tutor. Então, a gente tem que tanto estimular esse discente a se envolver nas atividades que estão sendo realizadas no setor, como a realizarem atividades de pesquisa, de ensino, de extensão. Nós precisamos também estar informadas e por dentro de como que está o desempenho acadêmico daquele discente nas suas disciplinas da graduação e a estimulá-lo a estudar, a superar desafios em cada uma das matérias. Eu não coloquei aqui, mas a atuação dos bolsistas já gerou diversos trabalhos a serem apresentados nos encontros universitários da universidade, em congressos brasileiros de enfermagem, inclusive esse trabalho no Congresso Internacional de Práticas Docentes. E um grande desafio é promover essa integração, ensino, pesquisa e extensão, de forma que se formem discentes alunos com ampla experiência nos três campos. Então, a experiência, de fato, foi muito enriquecedora. E é isso. E obrigada que meu e-mail, caso vocês precisem ou queiram tirar alguma dúvida ou pedir alguma informação sobre o nosso setor, sobre o nosso serviço, sobre o nosso trabalho. E até mais!